Essa palavra Nibiru apareceu no meu caminho de uma forma super engraçada. Eu tocava num resort com dois amigos, um trio de choro, numa dessas idas até lá, era Natal, e o saxofonista veio com a conversa de que um planeta chamado Nibiru estava se aproximando da Terra e que talvez fosse o nosso último Natal, porque o poder gravitacional desse planeta sugaria a Terra e acabaria com a existência da gente, né? E a gente ficou brincando, ah, mais uma dessas conversas, que o mundo vai acabar e tal. Começamos, como bons baianos, a chamá-lo de Nibiru, pra lá, Nibiru pra cá, Nibiru pra lá. Daí, nesse dia, o som foi tão empolgante que o percussionista falou vamos fazer esse trio acontecer de verdade, assim, sabe? A gente só toca aqui, vamos tocar em outros lugares. Aí eu falei, pô, boa ideia, vamos botar o nome pro trio, qual o nome do trio? Aí ele deu risada, ah, trio Nibiru, né? Trio Nibiru. Aí eu comentei com eles, eu vou fazer uma música pra inaugurar a existência desse trio e daí a gente grava essa música e o trio começa. E fui pra casa, conheci na cabeça, e aí a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o nome na internet, Nibiru. E foi engraçado que eu me deparei com um significado muito importante, que era uma palavra pra representar o cruzamento de três rios, o ponto de encontro, o ponto de interseção entre três rios que se cruzam. Então a tradução direta de Nibiru seria cruzamentos. Isso me deixou super intrigado. E eu fiquei pensando nas maneiras de cruzar coisas da música, né? E a primeira coisa que eu fiz foi com a música Nibiru e cruzei os ritmos nordestinos, Baião, Chachado, Chula, com o Choro. A primeira ideia que eu tive foi essa, aí comecei a construir a música com várias ideias de Chula e tudo mais. Foi bem bacana. Aí escrevi a música inteira e convidei os amigos pra gravar. Na época eu tinha um estúdio de gravação, e a gente fez essa produção lá. Abriu, coincidentemente, as inscrições pro Festival da Educadora, isso foi em 2017, e a gente, sem grandes pretensões, inscreveu a música. Eu inscrevi a música lá. E pra nossa felicidade, a gente obteve o prêmio de melhor intérprete instrumental, tocando a música chamada Nibiru. Que é a música que encabeça esse EP.